o no para com isso cara o control desligou não controle reage controle meu deus cara me empurra tão bonitamente meu deus do céu mano reage controle por favor o que ta acontecendo volta 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 Voltou Caralho, mano Medir, fica de boa, hein Não, Medir, não faça isso, Medir, não faça isso, Medir Por que eu tenho que cair pro lado que não tem nada Para de me empurrar, mano, Medir tá vindo aí, velho Não consegue gastar magia, né, Moisés Medir, isso é feio Não pode usar isso com as pessoas Caralho, Medir Ainda bem que eu tô com a análise de absorção de fogo, né A questão que eu quero saber é Vai ter anão no Dark Tide lá? Que aí eu já tenho um motivo pra jogar Porque eu tava pensando, será que eu vou jogar isso mesmo, né Agora, agora eu tenho um motivo pra jogar Muito bem, Medir está na hora Da gente medir as suas consequências de ter me atacado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não é tão bom assim. É um frango assado. A gente voa com uma bichinha. Parece o rapaz aparecer aí. Solta o bagulho no pé dele. Plau. Miasma. Eu bati duas vezes na pilastra. Obrigado. Ele já soldou meu bichinho. Eu não fiz nada. Hum, me matei. Me matei foda. Nossa. Rolei pros dois lados duas vezes errado. Nossa, quase que me pega. Eu acho que ele mirou no carinha. Isso aí. Fica bastante tempo rolando aí pra você tomar dano. Olha lá. Ok, bastante tempo rolando. Relaxa. Sem pressa. O segundo é o que é, mano. Ai. Vamos lá. E aí. Vamos lá. Vamos lá. E aí Já foi, inclusive esse cara me dá uma foice em, vou lá ver a foice dele Só deixa eu pegar a bonfire aqui da frente Dando por segundo é muito broken em Dark Souls E não é exclusivo de modos não, tem veneno pra caralho no jogo base Vou pegar a bonfire aqui da... Filianor Aí eu vou lá ver a foice dele como é que é A Lorde um dedo de corna é aquelas mais bizarras do 3 A mais bizarra é a unidade em si Imagino Olá Filianor, o sono acabou Você não é um urso pra ficar hibernando Olá filianor, o sono acabou Olá filianor, o sono acabou Aproveitando a canção pra responder um zap Aproveitando a canção pra responder um zap Tanta luz na cara do necromancer assim já era, virou clérigo agora, da luz. O conversimento dos meus criadores de você é um frangaçado. A bichinha não ficou bem não, hein? Destruída. Vamos lá ver como é que já foi. Ah, tá de boa, não vai ter que agarrar a build não. O importante é a fé, a fé tá igual. Bom, o combo dela normal é bem... Esse aqui seria o chute dela, então é diferente. Esse aqui é o ataque com pulo. Aí o weapon art. É a que joga aquela bagaça de Wrath of God. O weapon art com ataque pesado. Dá pra dar weapon art com ataque leve. Assim, é estilosa, isso não dá pra falar que não é, né? Tem machado, tem mano. Tem machado, tem mano. O Ivrit mandou um link aí da Wiki. Você pode ver todas as armas que tem no Dark Souls. Nesse mod. Filianor! Me ajuda! Filianor! Tudo bem, cara? Tudo bem, cara? Não parece que tá muito bem não, velho. Filianor! Me ajuda! Verdade! Verdade.. Não parece que tá no Dark Souls... Não acerta! Gaelzinho! Gael! Já tinha no 1, pois? Gael! Cadê o link pra ver as armas? Mas tá com o link salvo ainda aí, Felipe? O Gaelzinho está a almoçar. Silêncio no recinto. O que é que eu estou aqui? Mas não tem orc em Dark Souls. Tem que pintar o cara de verde, vai ficar um humano verde. Vai ficar igual os mods do Bannerlord. Tá com a mãe pra ver se fica, Gael. Minha magia, aparentemente. Putz, eu perdi uma magia, né? Porque eu estou com menos atúnment. Ok, tentou. Me embananei aqui, Gael. Peraí, podemos recomeçar a luta? Ótimo. Tá de boa aí, Gael. Aí, mandaram o link das armas aí, ó. Todas elas separadas por categoria. Olha, a música do Gael é muito boa, velho. Sério, meu amor. A música do Gael é um negócio maravilhoso. Você realmente sente que você é dois nadas, você e o Gael, dois nadas no mundo, brigando no nada que sobrou, velho. É muito bom, velho. O cara pegou a besta, não vale, hein? Ele pegou a besta, ele não tá vendo. Esse aí machuca, velho, ele vai ficar bem longe disso aí. Chega a ser irônico, eu jogando de necromancer, fugindo de um ataque de alma, né, velho. Aí. Aí. Caralho, Gael. Caralho, Gael. É, tá bom, eu gosto muito dessa luta mesmo, não me importa de lutar de novo. O Gael vem correndo que nem um gorila, velho. Caralho, Gael. Vamos pegar a base de novo antes de ficar atento para não morrer Minha invocação desapareceu Filha da puta, teleportou Chegou meu bichinho, agora meu bichinho morreu Muita alma, muita alma, muito relâmpago Calma Gael, calma Acabarei com você de forma bonita Gael Oh yeah boys, let's go Agora volta pra cá Oh shit, here we go Ela me empurrou Ela me empurrou Essa desgraçada Mijil Mijil Eu odeio muito acertar esse bicho Ele é gigante, mas acertar ele é um... Nossa Eita ferro Eita ferro A Darlok não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Perdida na calça fazenda Completa Esquerda, direita, esquerda, centro, tapão, tapão Só precisa tocar uma cela do seu corpo Imagina Ai cara Olha o tanto de dentro do seu rabo Meu Deus do céu Cacetada Calma Meu Deus Meu Deus O bicho tá muito puto Calma O Gael já morreu Vou acertar o laser agora Já morreu Já morri Já morri Já morri Já morri Vem primeiro Aí vem no meio Aí... Opa Deu bom Aí ele fica mimiro um pouquinho Aí você aproveita pra soltar mais na cara dele Plow Meu Deus, tô preso Magia de novo Magia de novo Magia de novo Morreu, 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 morreu Uhuuu Eu tô esperando o senhor aí, rapaz Por que? Se eu falar que não você não vai pra casa É isso? Então fica aí, velho Não vai ter não Não quero pra você atrapalhar o dia de ninguém Nada demais então Só ajoelhar aqui Nada demais então Só ajoelhar aqui Então bora com isso aí minha filha É isso aí É isso aí A CIDADE NOBELIA Surreta os fogos... ... ao verdadeiro voo. O que é isso? O que é isso? Deixe-o lhe dar a morte Para os velhos de Lodron Deliveradores da primeira chama Vamos para a primeira chama, amiguinhos Provavelmente minha invocação vai morrer em 2 segundos Mas eu vou levar uma só para a gente ver Então eu vou levar nessa vez Tem que ser alguém com muita resistência Acho que o Lincantropo vai ser bom Vamos ver Ele dá bastante dano Ele é rápido Para pegar a sozinha tem que ser rápido No jogo básico Quando você vai fazer o final Dark A Iura de Londra pode ser invocada No boss final Espero que não dê nenhum problema Porque ela não está aqui Eu segui o que falaram no Discord Agora eu corro Tô bom Quem é que é? Ai! Aqui! Eita! É que é? É que é que é isso? É que é umנס que eu sofre É que é umacional Um aumento Dois Tá morto, tá morto. Matou minha evocação e eu matei você. Nossa, você não vai morrer enquanto não te der um tapa, né? Resolvido, então. Venha, inseto! Ai, ai, moe. Humilation! Nossa, eu acho que você ganhou isso aí. Você é tão? Não, você é tão. Acete! Isso não é o Elden Rig, isso não é o Elden Rig, para com isso! O que é isso? Isso não é o Elden Rig, isso não é o Elden Rig, isso não é o Elden Rig. Vou nem ir lá comprar ember, acho que não precisa, tem bastante vida. Pelo amor dos deuses! Só falta esse boss, não precisa zicar, só falta esse. Vou zicar e zica no primeiro. Isso não é o Elden Rig. Isso não é o Elden Rig, isso não é o Elden Rig. O que é isso? Como é que acertou? É, não é uma boa ideia brigar com ele quando ele está brilhando. Vai castar magia, vai fazer alguma coisa na sua vida. Pelo amor de deus! Pelo amor de deus! Pelo amor de deus! Pelo amor de deus! Eu estou parando de absorção de fogo porque... É possível! Eu estou tomando muito dano. Fracassado. A CIDADE NO BRASIL Opa! Acabou o soft cinder, o dano por segundo levará a sua vida. A CIDADE NO BRASIL Abrace a escuridão. Parece meu tipo de final. Abraçarei a escuridão. O fogo é meu agora. Todo o poder dessa chama será minha. Apenas meu. E morri. Tô bem, tô bem. Opa! Tô bem. Só dá uma indigestão ali porque eu não costumo comer fogo no meu dia a dia, mas tudo certo. Me levanto. Me levanto. Se ajoelha perante o necromancer. Ainzolgul Ah, nosso senhor gracioso. Albedo. Me ajude, Albedo. Faça Londra inteira. Vamos criar Nazaritch. A usurpação do fogo. Ganhar conquistas. É esse o final que eu queria fazer. Final digno pro necromancer, né? Agora ficou bonito. Muito bom, muito bom.